Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vou enrolar muito não, então vamos lá. Eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, né, pra vocês enviarem algumas perguntas e algumas dúvidas que vocês tinham em relação a confeitaria, alguma coisa. Então vocês me enviaram, separei algumas, tá aqui no caderno, inclusive se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo no vídeo pra vocês, tá? Então, vamos sem enrolação porque eu não quero ficar falando muito, tá? Primeira pergunta, eu não lembro o nome das pessoas porque, né, eu estou começando a gravar e aí só anotei mesmo as perguntas aqui no caderno. A primeira pergunta foi, como você descongela seus produtos? Então, pra quem não sabe, a maioria aqui dos meus produtos eu congelo. Então eu congelo bolo de aniversário, aliás, perdão, congelo bolos caseiros, congelo salgados, congelo docinhos e congelo tortas já recheadas. Quando o cliente pede com antecedência, o que que eu faço? Eu tiro os produtos do meu freezer, então se o cliente, por exemplo, escolheu uma torta, encomendou comigo uma torta, eu tiro a torta do freezer, levo ela sempre um dia antes na minha geladeira e deixo ela se congelando de um dia pro outro. No outro dia, quando for próximo do horário, né, pra entrega do produto, aí eu tiro a torta, decoro e coloco na embalagem tudo certinho. Mas, eu sempre faço dessa forma. Quando há alguma encomenda que é de última hora, por exemplo, que eu vejo que dá pra tirar do freezer e descongelar a tempo de entregar pro cliente, por exemplo, se o cliente me encomendar uma torta bem cedinho, tem gente que manda mensagem pra mim 6h30 da manhã, gente. Então, às vezes, eles mandam mensagem 6h30, 7h da manhã e dizem assim, ah, eu quero uma torta pra 5h da tarde. Então, dá tempo de eu tirar de manhãzinha, deixar na minha geladeira e descongelar, tá? Então, independente qual seja o produto, eu sempre faço dessa forma. Segunda pergunta, como faz pra transportar bolos de acima de 3kg? Gente, eu não tenho caixa, tá, pra transporte de bolo, mas eu já tô pesquisando, dando uma olhada. Porque, querendo ou não, tem que ver o diâmetro, a altura, né, porque vai topo de bolo. Então, seria uma ótima opção. Aí, inclusive, eu vi vocês comentando aqui, tá? Pra transportar bolos acima de 3kg, gente, basicamente, na verdade, o bolo que mais sai aqui é um bolo de 20cm, que ele pesa, em média, 2,8kg. Tá? Então, é o bolo que mais sai por aqui e eu transporto no cakeboard, normal, né? Antes, eu transportava naqueles cakeboards de papelão. Vamos ver se eu deixo uma foto pra deixar aqui pra vocês. E agora, eu tô comprando aqueles cakeboards de MDF, que eles são mais seguros, né? Ele aguenta mais o peso do bolo, tá? Terceira pergunta, você acha melhor... É... pra brigadeiros, eu acredito, né? Você acha melhor usar pra brigadeiros usando uma caixa de leite condensado? Aliás, uma caixa de creme culinário ou duas. Qual fica menos doce? Pela lógica, obviamente, ficaria mais... menos doce, né? Se você usasse aí dois cremes de leite, né? Claro que ia ficar menos doce. Eu aqui, eu sempre utilizo a base de um leite condensado e um creme culinário, tá? Fica ótimo também, como, por exemplo, se você for fazer um brigadeiro tradicional, você procura tentar usar chocolate pelo menos 50%, que ele vai ajudar aí também a equilibrar o doce do seu brigadeiro. Usando uma caixa de leite condensado e um creme culinário não fica tão doce, mas, por exemplo, se eu for fazer um brigadeiro tradicional e usar achocolatado, em vez de usar chocolate em pó, obviamente que vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Então, eu prefiro usar um pra um, né? Quarta pergunta. Gostaria de saber qual a diferença entre bolo e torta. Gente, daqui é uma coisa que vocês perguntam direto e aqui no YouTube também. Eu já dei algumas coisas, assim, em relação à diferença entre os dois em alguns vlogs, né? Mas como tem sempre gente chegando nova aqui no canal, então vamos lá. Pra mim, aqui, da forma que eu trabalho, tá? Tortas pra mim são essas tortas aqui, eu vou deixar passando a foto pra vocês. São tortas que é uma massa amanteigada, porém é uma massa mais leve. O recheio também é muito menos doce e é mais cremoso. As tortas, elas são muito mais molhadas do que os bolos. E as tortas, pra cada sabor de torta, eu tenho uma decoração. É a mesma coisa de você, por exemplo, um exemplo. Chegar na padaria e você quer uma torta de última hora, você chega lá, tem várias tortas de maracujá, abacaxi, então cada torta tem uma decoração específica pra cada sabor. E querendo ou não, as tortas também tem um custo-benefício, né? Pro cliente, muito mais em conta do que um bolo de aniversário. Pra você ter uma noção, uma torta aqui de um quilo e meio, eu cobro noventa reais. Mas, um bolo que pesa basicamente isso, que é um quilo e seiscentas, eu cobro cento e vinte e três reais, a partir de cento e vinte e três, dependendo do sabor do recheio. Então, há diferença entre um e outro. Por quê? Porque o custo das tortas é muito mais em conta do que o custo do bolo, né? A torta, ela não vai kickboard, a torta, ela vai no embalagem mais em conta, ela vai no disco. A torta, a massa, ela rende mais, né, do que as massas de bolo de aniversário. Então, a diferença é basicamente essa, né? A massa é mais fofinha, muito mais molhada, o recheio mais leve e mais cremoso. As decorações são padronizadas, ou seja, o cliente não pode escolher outra decoração, a não ser que eu consiga abrir uma exceção. E já os bolos de aniversário, eu vendo quatro tamanhos aqui no meu cardápio, porém, o que mais sai são três. Então, a diferença é que é também uma massa amanteigada, porém, uma massa mais estruturada, porque, querendo ou não, os bolos, a altura do bolo é muito mais alta do que as tortas. O recheio também são padronizadas, a quantidade são padronizadas. Eu molho um pouco menos os bolos de aniversário e a decoração fica a escolha do cliente, né? O cliente pode escolher qualquer decoração, de futebol, da Moana, do Stuttgart, ou não importa a decoração, o cliente manda pra mim e eu faço, né? Então, basicamente é isso. A questão de massa de um pra outro é completamente diferente. Apesar das duas serem amanteigadas, a massa de bolo é completamente estruturada e a massa de torta é um pouco mais leve, tá? Então, as tortas também têm um tamanho menor do que as dos bolos. É basicamente isso, gente. A diferença. A outra pergunta que vocês sempre me fazem é como é que eu vendo? Quais são as plataformas que eu uso? Gente, aqui na região tem iFood, só que assim, pra mim, eu não acho viável, não compensa, até porque eu não tenho quem faça entrega. Aqui na região, infelizmente, é muito difícil de achar pessoas comprometidas, né? A trabalhar, a vestir a camisa, a fazer isso, uma coisa ou outra, então fica complicado. E por esse motivo, eu acabo deixando de lado o delivery, né? Antes, quando eu não tinha Nicolas, quem fazia as entregas era eu na bicicleta. Inclusive, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Então, quem fazia as entregas era eu. E depois que eu tive Nicolas, as coisas se tornaram um pouquinho mais difíceis, né? A liberdade que a gente tem quando a gente tem filhos é pequena, pequena, pequena. Então, por isso que eu não faço entrega. Mas eu não trabalho com iFood, não vejo lógica pra mim, tá? Porque eu não tenho entregador, não tenho entregador na plataforma que trabalha aqui pela plataforma. Então, pra mim, eu não acho viável pagar uma taxa e tal, pra não ter como entregar. Então, eu não vou deixar uma vitrine lá exposta, porque querendo ou não, o iFood seria uma vitrine exposta dos seus produtos. Mas, quem aí quiser colocar no iFood, né? Acha viável, acha que vai sair, tem alguém que faça a entrega, fique à vontade em fazer. Basicamente, aqui, quando eu iniciei, gente, eu iniciei trabalhando na rua. Então, eu pegava meus bolos, colocava na bicicleta e bati de porta em porta. Conforme eu ia vendendo meus bolos aqui na região, o pessoal ia conhecendo meus produtos e aquela coisa. A propaganda sempre foi de boca a boca. E aí, um informava pro outro, eu ia falar pro outro, fulana, passa aqui, vende bolo. Betano, passa aqui, vende bolo. Então, eu comecei a ficar conhecida através disso daí. Depois disso, eu tava só, basicamente, levando as entregas que já era agendada. Antes, não. Eu ia pegar alguns produtos e saía pra vender. Ia atrás do cliente pra vender. E depois que os clientes começaram a conhecer meus produtos, eu comecei a fazer em casa e fazer as entregas. E aí, uma coisa foi levando a outra. Como eu falo, a confeitaria é algo maravilhoso, porque você não trabalha só com produto, a não ser que você queira. Mas uma coisa leva a outra. Então, no início, eu só vendia bolinho caseiro. Depois, o pessoal começou a pedir docinho, começou a pedir salgados. Aí, depois, pedia torto, pedia bolo de aniversário, pedia bolo vulcão. Então, eu fui trazendo esses outros produtos que os clientes iam buscando. E, querendo ou não, minha vitrine começou a aumentar mais um pouquinho. Tá? E hoje, basicamente, as plataformas que eu uso pra divulgação é sempre meu Instagram, meu WhatsApp e o Google, tá? Eu sempre coloco lá no Google as fotos dos meus produtos. Coloco meu WhatsApp, minha rede social também, que é o Instagram. Então, através dali, tem muito turista que vem aqui na região. Pra quem não sabe, eu moro em Maragogi. Então, vem muito turista pra cá. E quando eles vêm, eles ficam meio que sem saber onde tem as coisas. Porque aqui, infelizmente, pra comunicação e também pra questão de... Como é que eu falo pra vocês? De propaganda é muito difícil. Então, fica complicado. E aí, quando eles jogam o Google, tipo bolo, confeitaria, qualquer coisa relacionada ao meu trabalho, aparece meu nome lá. Então, eles, a maioria também, vêm do Google. E, querendo ou não, no meu Instagram, eu tenho parceria com o Guilherme, que é meu parceiro top demais. Ele sempre tá me ajudando. Ele posta nos stories, eu reposto. Então, na página dele, como tem muita gente, acaba, né, que o pessoal vem através da página dele falar comigo e faça as encomendas. Mas, é basicamente isso. O Google, o Instagram e o WhatsApp. Vocês me perguntaram também como é que eu faço pra pagar alguém, né? Como é que... Quanto é o dia? Quanto é que eu pago o dia? Pra quem viu meus stories aí... Meus stories, não. Meus vídeos aí atrás, minha irmã veio pra cá. E aí, eu tava precisando de uma ajuda pra repor algumas coisas. Então, eu pedi pra ela trabalhar comigo esses dias. Não lembro quantos dias foi. Não sei se foi cinco dias, não lembro. Mas, quando você for chamar alguém pra trabalhar com você, que você sentir que é a hora, a necessidade de você ter um braço a mais na sua cozinha, você precisa deixar claro pra pessoa. Então, você precisa deixar claro o horário que ela vai trabalhar, o horário que ela vai entrar, o horário que ela vai sair, o que que ela... Qual é a função da pessoa que ela vai fazer. Então, a sua função vai ser a seguinte. Você vai bater massas de bolo pra mim. Enquanto as massas do bolo estão no forno, eu quero que você pese docinho. Então, a sua função vai ser pesar docinho, bater massa, me auxiliar na cozinha, nisso, naquilo. Então, vocês precisam deixar claro pra aquela pessoa o que vocês querem que ela faça. E também, claro, obviamente, deixar claro o valor. Aqui, o que que eu fiz pra pagar minha irmã? Eu peguei o salário mínimo. Então, eu fui lá, dei um Google. E o salário mínimo hoje atual, deixa eu olhar pra cá, tá... R$1.412,00, o que que eu fiz? Peguei esse valor, dividi por 30, que é 30 dias, e deu o valor de R$47,06. Eu, né, quis ajudar um pouco mais, porque querendo ou não, ela me ajudava com o Nicolas aqui, então, quando eu precisava sair, ela ficava com o Nicolas. Então, o dia, ela, eu acabei pagando R$60,00. Mas, né, poderia ter pago R$50,00, mas seria um valor aí aproximado do dia de um trabalhador, basicamente, né? Próxima pergunta. Como você dá conta de tudo e eu não consigo fazer nada? Às vezes, meu filho não deixa eu fazer nada. Gente, isso é uma das perguntas que eu recebo de vocês. Tirem isso da cabeça de vocês, a gente nunca dá conta de nada. Eu só priorizo no dia o que eu preciso fazer. Tem dias aqui, esses dias, minha casa passou o caos. Eu passei dois dias sem lavar a louça, pra vocês terem noção. Então, assim, nem todos os dias eu dou conta das coisas. Eu só tenho que dar prioridade às coisas que eu realmente preciso. Então, se eu tenho uma encomenda, eu preciso fazer a encomenda pra entregar. Se eu tenho que dar banho no meu filho, eu preciso dar banho. Se eu tenho que fazer almoço, eu preciso fazer almoço. Então, as outras coisas que ficam, por exemplo, como casa, o cuidado próprio, né, de fazer minhas coisas que eu quero, eu deixo de lado muitas vezes. Então, tirem isso da cabeça de que a gente dá conta de tudo e a gente não dá, tá? Se permita esperar o tempo passar e as coisas acontecerem devagarzinho. E a gente que tem filhos, a gente sabe que a dificuldade e a caminhada é muito mais difícil pra quem não tem. Não estou desvalorizando, tá, gente, quem não tem filhos. Mas a gente que é mãe, a gente sabe que a gente abre mão de muita coisa, principalmente da nossa liberdade e tempo pra dedicar a uma criança que depende inteiramente da gente. Próxima pergunta. Você vai investir para o Dia das Mães? E a resposta é não. Eu investi pra Páscoa pouco, mas investi, ainda sobrou embalagens. Então, o Dia das Mães eu nem faço essa questão de divulgar, nem nada do tipo, porque, gente, essas datas por aqui ainda, infelizmente, é muito fraca. Então, pra mim, não é viável comprar embalagem, alguma coisa relacionada ao Dia das Mães, porque realmente não sai produtos, tá? Então, eu não vou fazer campanha, cardápio nenhum pra Dia das Mães. Outra pergunta. Você tem algum e-book ou curso? Eu compraria. Que bom, gente, eu fico feliz que vocês me mandam sempre mensagem perguntando se eu posso ensinar vocês, porque vocês me pagariam pra ensinar. Então, até então, é aquela história. Como eu sou, trabalho sozinha, sou eu pra cuidar de tudo, então eu não tenho muito tempo pra me dedicar a essas outras coisas. Mas claro que eu tenho, sim, pensamento de lançar e-book pra vocês, de ajudar vocês de alguma forma a mais do que, né, eu acredito que eu já ajudo aqui. Então, é... Eu acredito que sim, futuramente, quem sabe, tá nos planos de Deus, mas eu penso. Oi, meu amor. É, gente, o vídeo é surreal aqui. Enquanto eu gravo pra vocês, tem filho pedindo uma madeira. Então, deixa eu ir pra última pergunta aqui rapidinho. É, quero trabalhar em casa, mas tenho medo. Alguma dica, gente? Um medo sempre vai existir. Um medo sempre existe na minha vida. Não pense vocês que hoje eu não tenho medo. Tenho medo, sim, porque querendo ou não, a gente que trabalha só, a gente corre o risco de vender um dia e cinco não, ou vender dez dias e vender três dias. A gente oscila muito, depende do mês. Por exemplo, esse mês mesmo, depois que eu cheguei de viagem, eu só tive duas encomendas. Então, eu tô mais o quê? Seis dias parada. Seis dias que eu não pego uma encomenda, pra vocês terem noção. Então, tem dias que é assim. Tem mês que é mais fraco e o medo sempre vai existir, né? Então, se você quiser que o medo te paralise, você vai ficar onde você tá. Agora, se você quiser enfrentar ele, você vai ver até onde você é capaz de chegar. E se por acaso der errado lá na frente, beleza, você vai dizer, não, isso talvez não seja pra mim, ou eu acho que deu errado porque eu errei nisso, nisso, nisso. Então, você tem que entender que durante o processo de autoconhecimento, durante o processo de você investir, durante muita coisa, você vai ter dificuldade, gente. Não pense em vocês. Até hoje eu tenho dificuldade. Eu poderia estar muito mais longe do que eu tô hoje, mas eu tenho o quê? Eu tenho filho pra tomar conta, eu tenho casa pra tomar conta, eu tenho responsabilidade que talvez outra confeiteira não tenha e que eu fique me comparando com ela. Então, muitas vezes eu me comparava com outras pessoas. Dizia, ah, mas fulano em um ano conseguiu montar a loja dela, conseguiu expandir o produto dela. Eu já tô aqui há dois anos e parece que eu não saio do lugar. Eu só trabalho na cozinha de casa e ainda assim não é suficiente, né, pra mim investir em mais coisas. Então, a gente tem que olhar também pras dificuldades pessoais, né. Eu, por exemplo, não tenho a liberdade que uma pessoa que não tem filhos tem. Por exemplo, eu não posso sair de casa a hora que eu quero. Eu não posso, por exemplo, se os dias estavam fracos. Antigamente eu fazia isso. Quando os dias estavam fracos, eu pegava minha bicicleta, pegava produto e saia vendendo de porta em porta. E eu conseguia vender um bolinho aqui, um bolinho caseiro ali e voltava pra casa. Eu já conseguia o dinheiro do dia. Mas hoje eu já não posso fazer isso, porque nem sempre, né, eu vou ter meus pais aqui pra estar, tipo, pegando Nicolas, cuidando de Nicolas, pra eu sair pra rua. Então, nem sempre eu consigo ter essa liberdade que uma pessoa, por exemplo, que não tem filhos, consegue ter. Claro que existem outras coisas também, cada um tem suas dificuldades. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa entender que a gente não adianta se comparar com a outra pessoa, sendo que você tem os seus, é, suas dificuldades. Então, se perdoe, se dê o tempo, mas claro, faça um por cento a cada dia e tá tudo certo, tudo bem. Tá, gente? Pronto. Separei aqui umas dez perguntinhas pra vocês em relação a algumas coisas que vocês têm dúvidas. Espero ter esclarecido aí. Espero, né, ter sido claro em algumas coisas. Se por acaso você tem mais dúvidas, né, quiser perguntar mais alguma coisa, pode deixar na descrição, aliás, nos comentários desse vídeo, que eu posso estar trazendo outro vídeo pra vocês aí, tá? Mas é isso, gente. Tenham paciência. Empreender não é fácil. Exige muito da gente, tá? Então, tenham paciência. Evite se comparar com os outros e faça o seu caminho devagarzinho. As coisas vão acontecendo conforme a gente vai fazendo também. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.